Dando continuidade a nossas entrevistas pra você conhecer a carinha daquelas vozes que você ama. Willi, quer por favor parar de me dublar? Oi pessoal, tô aqui no estúdio, eu tô dublando um True Crime with Aphrodite Jones. Crimes Verdadeiros com Aphrodite Jones. Provavelmente deve passar no Discovery ID ou no Discovery Home and Health, eu não sei exatamente. Quem me dirigiu foi o Romeu, que aliás ele está chegando aqui agora. Esse aqui é o Romeu D'Angelo, ele me dirige bastante, a gente é amigo há muitos anos. Trinta anos! É, só, não precisa espalhar. E agora ele é diretor, você conhece muito a voz dele e agora tá conhecendo a carinha do Romeu. Diga àquelas meninas que eu me arrependo, que eu daria tudo pra desfazer o que fiz. Dirigir a Najara é a coisa mais bacana. Vai começar a babação de ovo, a gente entendeu? Mas olha só, presta atenção. Vai começar a babação de ovo. A Najara, ela tem uma força de interpretação muito grande, ela tem, assim, ela trabalha com os extremos. Então, na dublagem, o dublador tem que dublar no tempo da atriz. Então, tem gente que a gente tem que puxar pra chegar. A Najara tá sempre acima, né? Então, eu sempre falo, na Jara, menos, menos, o que é bom pro diretor. Aí ela vai diminuindo, diminuindo e chega a 100%. Então, eu gosto muito de trabalhar com ela. Arrasei, mas esse amigo aí não vale, entendeu? Se ele fosse um inimigo era mais fácil. Eu estou aqui com uma pessoa muito importante. As Meninas Superpoderosas. Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. Flávia, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você. Já fui dirigida por você. Você é 10. Então, conta pra gente aí. Quais mais personagens você dublou? A Barbie, vários filmes. O Crepúsculo, a Bela. Gente, ela fez a Bela! Bela, o que que tá vendo? Eu não sei, tô preocupada. Vampiros entram em choque. Edward, você tá ferido? Não. Acho que eu tô grávida. Tá vendo? Eu não sabia que ela dublava a Kristen, olha. Mas, eu sou ruim de lembrar, mas deixa eu lembrar. Também são tantos, né? Quantos anos, Flávia? Ah, desde 89. Uau! É um pouco. Caramba, é muito tempo. Eu comecei criança. Nova Lama Mexicana, você fez muitas, né? Ah, muito. Rebelde. Ah, olha aí, viu? Para os fãs de Rebelde. É, o que que você fazia? Ah, fazia a Mia, que era tipo a liderzinha. Uau! Olha aí, gente, tá vendo? Se você me disse que eu podia conversar com todos os meninos do colégio, inclusive os mais bonitos e tudo mais, que não importava. Gente, não é fácil dublar. A Flávia hoje é diretora também, ela sabe o quanto é difícil. Mas é muito prazeroso, é muito gostoso. Ainda mais quando a gente tem gente assim, desse nível. Então, assim, eu acho que a nossa dublagem é muito, muito valorizada. Tá muito bacana. Com gente como a Flávia, sabe? Eu acho, eu sou fã. Vocês sabem que eu sou fã, que eu fico aqui babando. Então, olha, Flávia, eu quero te agradecer. É uma honra. E muito obrigada. E continue nos dando o prazer da sua linda voz, viu? E das suas boas interpretações. Que é isso que importa. Beijo, tá? Tchau. Beijo, pessoal. Scooby-Doo vai às compras. Ai, que delícia. Esse é o Ricardo Voo. Agora você não sabe o início dessa história. Pois é, me conta. Fiz um teste em 1976, na Hebert Richer. Fui aprovado com três notas dez. Uau. Uma voz dessa? Aí, em 79, eu tive o meu grande trabalho, que foi a narração do Incrível Book. Cara, eu lembro disso. Eu cresci tão ouvindo ele. Doutor David Banner, médico, cientista e tal. Doutor David Banner, médico, cientista. Buscando uma maneira de provar a força oculta que todos os seres humanos possuem. Então, já lá se vão quase 40 anos, né? Você conhece esse cara? Você já ouviu muito esse cara? Você conhece essa pessoa, né? O Erle, conta com o pessoal aí. O que você já fez que eles podem lembrar, assim, de você? Uau. Da sua pólis. Você fez muita coisa, né? São 11 anos. São 11 anos vividos, assim, com toda intensidade, com todo amor do mundo. Assim como essa pessoa aqui, essa estrelinha. Eu vivo isso aqui, que bate aqui dentro. Eu fiz o Homem-Aranha em Capitão América Guerra Civil, agora na nova saga Marvel. Viralho! A aterrissagem podia ter sido melhor, é que a roupa é nova. Mas não tem problema, senhor Stark, ele é perfeito, obrigado, tá? Tá, tá, não faz discurso agora, não. Tudo bem. Capitão? Sou seu fã, hein? Eu sou o Homem-Aranha. Eu fiz... Eu fiz... Calma aí que eu lembro. Estou apresentando a carinha muito doida deste garoto, porque olha o cabelo. Isso aqui não tem cara de ator global, assim, de malhação? Aliás, você nunca fez televisão? Eu nunca fiz televisão. Pô, sacanagem. Eu estou na televisão com a minha voz. Né? É, a versão brasileira. Essa cara é bonita. Aí, ó, pessoal, ó. Uma carinha bonita e talentosa, tá? Aqui, ó. Olha só. Nós dois, aí. Que isso, meu irmão, meu irmão caçula. Ele é bondoso, deixa aí. Então, com vocês, o Irley Puntai. Mais um, tá? Beijo, pessoal, curte aí e divulga, tá? Eu estava saindo já da dubladora, quem é o encontro? Um rapaz maravilhoso chamado Clécio Souco. Cadê? Ah, ah, seu... Desculpa, velho. Tá ligando o nome à pessoa, não? Quem sabe se você não ligar o nome à voz? Fala aí, ô, frango. Oi. Como assim, oi? Gente, ele era o frango da faca e o frango, vocês acreditam? É, foi o frango. O frango falaria como? Oi, vaca burra, estúpida, atrapada, idiota, imbecil. Fim. Você não está me xingando, não, né? Não, a vaca. Ah, bom. Tchauzinho, franguinho. Ah, eu nunca pensei que ficaria triste ao ver aquela gorda idiota indo embora. Eu fiz agora uma novela recente do SBT, é, Tereza, eu fazia o Mariano. Eu te amo, Tereza. Eu também. Eu amo ele, ó. Clécio Souco, guarda esse nome, tá? Dá um beijo aí, frango. Beijo. Terminei mais esse dia de dublagem, ou melhor, eu ainda tenho uma segunda parte. Ainda vou pra Tijuca dublar lá na Centauro, tá bom? Se tiver mais gente bacana, eu mostro pra vocês. Mas o nosso trabalho aqui agora, hoje, terminou. Beijo, pessoal. Até. Tchau. Tchau. Tchau.